Na região nordeste, a disputa por pontos de venda de drogas fez mais uma vítima em Nanuque, no Vale do Mucuri. É uma mulher. Carla Ribeiro dos Santos, de 32 anos, foi morta com vários disparos de arma de fogo na cabeça e no rosto. De acordo com a polícia, três pessoas participaram do crime. Um rapaz de 19 anos acabou preso e, segundo os policiais, ele confirmou a participação no assassinato. Os outros dois conseguiram escapar. Eles já são conhecidos dos militares e, segundo consta na ocorrência, participam de uma facção criminosa que atua na região. Em relato aos policiais, o suspeito preso disse que Carla teria traído o grupo, passando informações deles para os rivais, o que pode ter motivado esse assassinato.